Diego Alves pode estar de saída indo pro Girona, quem acreditava que ele ia se aposentar agora pode ter até uma oferta E mano, tem grupo da morte aí na Libertadores, a gente ainda não tá nela, então esquece E o Tiquinho Soares tá superando as expectativas, estreou muito bem, já meteu dois gols e só vai Agora é decisão contra o Vila na Copa do Brasil E sabemos que a gente tomou uma virada no primeiro jogo, 2x1 pra eles temos que vencer de qualquer maneira pra não ser eliminado na Copa do Brasil E olha só, o David Terence tá um pouquinho certinha pra baixo, eu vou começar diferente, vamos botar o garoto Bruninho e vai que vai Vamos lá então pra cima rapaziada que tá curtindo a série, já vem de voadora no like, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho Me siga no Instagram e vire membro pra você ter acesso antecipado a todos os novos vídeos da série da Master League do Rumo ao Estralato De tudo que rola aqui no canal E obviamente se você é fã e puder, vai ser muito maneiro, vai me ajudar aqui nos vídeos a fazer mais e mais pra vocês Você vai ter direito a essa antecipação dos episódios e ainda os emojis personalizados Tem muito emoji ali pra você escolher e bora pra dentro Primeiro link na descrição você adquire o melhor patch da atualidade pra PES 2021 Completamente 100% atualizado É o Google's Patch E vale lembrar que são 20 narrações, são 16 mil faces, são mil estádios A imersão das imersões no melhor patch do momento, com o melhor jogo que temos até hoje E caso seu PC não rode, tem a opção do PES 2017 e do PES 2013 Todos eles com o jogo junto do patch muito mega atualizado E os option files são pra galera do PS4 e PS5 também manter o seu game 100% atualizado E autorizou hein, já tem bola rolando, vamos lá Ponte Preta, foco na missão Já tem Segovinha disparando, tem espaço, marcação, errou, bateu, Biro Perdeu Aí mano, aí é complicado Se começar tendo uma chance de ouro numa falha do lateral do Vila que não marcou o Segovinha E o Segovinha toca o Biro perde Vamos lá com o Martim Benítez na batida perfeita Vê, tem uma curva maneira, Luan Cândido Defesa do Vila rasgou de qualquer jeito E vamos ganhando mais uma Segovinha, Nathanael É, o time da Macaca Louca pressionando, jogando muita bola nesse início Tabelinha pro Bruninho, caprichou, bateu e o danado do goleiro Tá pegando hein, tá chegando hein, Igor Torres Tentou puxar o cruzamento, defesa da Ponte Tira Mas já tinha saído essa bola Tá meio que dramático esse início A gente joga mais, mas o Vila Nova tá começando a gostar do jogo também Tá chegando Depois de três horas ali o Rian vai pra cobrança Passou, sobrou pro Juan Quinteiro Agora tem, agora tem contra-ataque Bruninho disparando Quem é que vem? O Tiquinho tá ali marcado Desmarcou, recebeu O Biro tá correndo, tá esperando Manda pro Biro, manda pro Biro Vai, vai, vai Biro Leibir É gol Da Ponte Preta Guilherme, Biro Biro Vai pra dentro deles Contra-ataque, bolão do Bruninho O Tiquinho mostrando que não é só centroavante Ele também joga pelas pontas Deixou o Biro na cara do goleiro E com esse resultado a gente tá levando a partida pra prorrogação O Vila responde, bola pro Igor Torres Sensacional e arriscado esse carrinho do Nathanael O Bruninho emenda Vem que vem que tem contra-ataque Bora, bora, bora Tem o Tiquinho, tem o Biro Bola pro Biro Vai, devolve a assistência Devolve, manda Cara Ia sobrar pro Tiquinho Soares Vamos lá, hein Segundo tempo A gente precisa de mais um golzinho Pra evitar os dramas aí de prorrogação ou de pênalti Bola errada pro Bruninho Fernando Sobral tá caindo muito overall, né O cara tá ficando veterano Daqui a pouco a gente já vai ter que olhar no mercadão da bola O novo volante E tem bola, hein Tiquinho Olha, sozinho o Segovinha Sozinho Segovinha Aham Vai correndo Vai chegando Olhando Deu aquele giro Voltou a jogada Tá o Bruninho Fintando Protegendo Errando Passi Mas brigando de novo Não desistindo Segovinha Meteu na área Vai sobrar pro Raus Dominante Sobral Bota no chão Bruninho trabalha A marcação do Vila Tá por ali Vamos inverter essa jogada Na categoria Pro Luan Cândido Agora sim Acertou o Biro A bola é na moral Vai Luan Cândido Passa O Biro manda pro Beníte Salva Raus Bola volta Segovinha Pro Tiquinho Cara, mano Um pé na cara Do Tiquinho Soares E cadê o VAR Pra dar um pênalti Ele não vai Ele não vai chamar o VAR E vem bola aí pro Vila No contra-ataque Reta final Tá no drama Igor Torres Vamos lá, meu zagueirão Vamos lá, meu zagueirão Não faz pênalti Não Não faz, não Eu tô mandando puxar Antes, cara Ele puxou E tá expulso Ah, meu Deus Perdemos o zagueiro E ainda pênalti pra eles A Leila até mostrou Fez assim, ó O gesto Realmente puxou Mas eu tava pra puxar antes A Leila tá de sacanagem Mano A gente deu mole Agora é contigo, Diego Diego Alves Emerson Urso O ursão Vai perder Vai perder E o Diego Alves Ídolo da Ponte Salva o time Agora com o zagueiro a menos O Vila Nova Vai se atirar pro ataque Vai ser no drama Vem chute pra fora Bora mexer nesse time Diego Alves Salva a Ponte Preta Olhando aí, mano Segou a vinha Cansadaço Bora botar experiência Até se for pros pênaltis Vamos sacar o Biro também Vem aí o Thiago Andrade Lá no meio Vou tirar o... Ah, vamos tirar dois, né? Vamos botar o Teirãs E o Matheusinho E dá pra sacar mais um Só mais um Nathanael, né? Vamos botar Luiz Felipe ali na lateral direita Pra ter um reforço, né? Já que ele vai ajudar o nosso outro único zagueiro Tem bola pro Luan Olhando marcação, cara O Vila tá marcando Mas a gente tem que achar espaço Não faz isso, mano Não faz isso, mano Não faz isso Faz a falta Vou perder os dois zagueiros Vou perder os dois zagueiros Tá expulso, mano Olha só a cagada que eu fui fazer Eu tive que trocar, né? Ia dar ruim Se a gente não tomasse a bola ali A gente ia tomar o gol Tive que meter o carrinho Tentei o carrinho na bola Mas, obviamente, o cara tava mais veloz Agora... Agora a vaca foi pro Brejo Eu vou ter que fazer o quê, mano? Vamos ter que mexer Laterais viraram zagueiros Todos os dois aí na zaga O mais impressionante é que a gente não tem mais margem pra mexer Vou ter que dominar aqui no manual também Diego Alves Bora a batida Ah, não quis bater direto Mandou pro Apodi Tiramos na boa Ai Volta pro Vila Nova Dois a menos Que drama é esse? Recupera Luiz Felipe Pode ser mais um ataque Pode ser o último ataque do jogo Botou o Thiago Andrade Tá descansado O cara acelera Olha o gol da vitória histórica Histórica, histórica Rolou pro Tiquinho Ah, não acredito O Tiquinho ficou posicionado pro chute Acaba o jogo A gente vai pra disputa de pênaltis Ou prorrogação Temos dois jogadores a menos É prorrogação Cara, não tem mais alteração pra fazer Aqui não tem a cesta, né? Será que tem? Cara, não tem Não tem mais alteração, ó Não dá pra mexer mais no time Acabou É sufoco, irmão É sufoco Dois jogadores a menos Jogando na raça purinha Bolão do Tiquinho pro Marinho Mini míssil Ganhou Cruzou Vai pintar o gol Pra fora Pra fora E por muito Por muito Pouco Ele subiu Bolão do Marinho Ai, não acredito Essa bola não entrou Meu Deus Dois jogadores a menos A Leila expulsou A rapaziada toda E realmente foi com razão, né? Não dá pra reclamar Da expulsão dela, não Aqui o Tiquinho Demorei, cara Demorei Voltou pro Vila Fazem o corta-luz Marcação ali ligada A gente não tem zagueiro Vai que é tua Diego Alves Vai que é tua Diego Alves O Vila Nova Faz Faz o gol Agora Dois a menos E tendo que fazer Um golzinho Pelo menos Pra forçar A disputa de pênaltis Eita Aqui o negócio Tá complicado Pro nosso lado Mateuzinho Tenta ganhar Ali Já perdeu Vai de novo Não desiste Vai Perde outra E lateral É nosso Vamos ter mais um ataque No primeiro tempo É aquela pegada Time É não desistir Jamais Tem duas opções O Teranz É uma delas Dominou Trouxe pro meio Pro Thiago Andrade Calcanhazinho Bolão Pro Mateuzinho Capricha Colocada Mateuzinho Perdeu Cara A gente até Caprichou No R2 Mano Vamos lá Pro segundo tempo Da prorroga Sete chutes Contra quatro deles Bagulho Tá insano Hein time Parada Tá louco O Vila Abdicou De atacar Aparentemente Estão mais Do que retrancados A gente vai seguindo Mateuzinho Ganhou Thiago Andrade Já pediu Vamos lá Tiagão Passa aqui também Mateuzinho Ajuda o pai Vai meu filho Passa Dispara Toma que é tua Devolve Tabela Quem é que passa O Thiago limpou a jogada Meteu um bolão Pro Luan Luan Cândido Não Luan Cândido Não Luan Cândido Agora o time todo aberto Meu Deus Meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Nada Diego Alves desarma Vamos ter mais um ataque Não temos mais ataque Não deu um segundo De acréscimo E a gente está eliminado Da Copa do Brasil Dois jogadores a menos Ai Meu Deus E o que nos resta agora É buscar no brasileiro A vaga Para a próxima Libertadores Porque na Copa do Brasil Deu ruim demais O Lucha está pressionado E vamos mostrar Que esse time Sim Vai reagir E a gente vai Para cima Até brigando Pelo título Temos aí Negociações O Diego Alves Como eu havia dito Cara A oferta é muito boa Mas o cara pegou Um pênalti Ah O que eu faço Mano Ele está caindo Em overall É O Diego Alves Está caindo Bastante em over Thiago Volpi 77 Pode ser um bom reserva E de repente A gente buscar um goleiro Titular Porque a gente Sempre dá sorte Os nossos goleiros Catam bem Eu vou fazer O Diego Alves Não quis renovar O contrato O contrato dele Vai acabar No fim dessa temporada Então vamos aceitar Para a gente Não perder ele De graça É o que deu Não quis renovar Então vamos Vamos ganhar uma grana Agora é o seguinte Ele ainda não vai embora Só quando a janela abrir A gente tem o Volpi Tem o Pedro Rocha O Pedro Rocha Eu já vou vender E eu vou deixar o Volpi Para ser titular Ou reserva Porque a gente vai buscar Mais um goleiro No mercado Em breve E pintou a oferta Pelo Gé Muito baixa Mas ele vale muito pouco Estou aceitando Só para dar uma limpa E a gente ter mais Orçamento de salário E aí Aquela conversa de sempre Né Nova temporada Foco na missão Estreia no brasileiro É contra o Furacão Bora lá hein mano Bora para cima Do Atlético Paranaense Para a gente Arrebentar Nessa estreia De Série A Diego Alves Se despedindo Vai jogar 14 rodadas Ainda né Dá para treinar Muito com ele O overall está caindo A gente está vendendo ele Por um valor muito acima Já que ele não quis Renovar o contrato Para seguir Mais uma temporada Provavelmente Ele deve estar Até pensando Em se aposentar Vamos ganhar moleque Bota no chão Terance Traz ela Garoto Ai para o Tiquinho Soares Já passou O Segovinha Vai chegar Não chega Chegou Deu sopa Entregou a paçoca Vamos rolando Para o Tiquinho Que isso Tiquinho Bola veio no contra pé Ele teve que girar 360 Que chance A gente teve Mano Sacanagem Cara Dava para ter dominado Tiquinho Soares Aí tem mais uma chegada Do furacão Vamos passar No carrinho Passou Foi batido O Sobral recupera Já manda ela Para o Terance É naquela pegada Moleque Vamos Segovinha Contra Ataque é esse Mano O Tiquinho Está passando Vai Limpa para o meio Traz ela Na boa Para o Biro Chamou Tiquinho Soares Bate em cima Da zaga Do Atlético Segovinha Dominou Tem marcação Vindo Espera essa passagem Mete a bola Ali para o Terance Dominou Tranquilo Olhou para o meio Para o Benítez Eita Aí o cruzamento Bola perigosa Tirou a ponte Sobral Sobral Não faz isso não Sobral Zé Marcos Zagueirão Tirou essa para o Benítez Vamos lá Biro Dispara Biro Corre Biro O Biro Corre Biro O Biro está em outra atmosfera Ele está em outro planeta Vamos lá Vamos lá Benítez Contigo cara Devolve ela para o meio No Terance Boa Terance Tabelou Segovinha Vamos lei do ex Vamos lei do ex Terance Mas está muito fraco No meio ali Praticamente Olha o Bento Olha o Bento Está entregando a paçoca Bates Pode mas não dá uma Para a gente Mais uma saída errada Do Furacão Bola para o Tiquinho Suárez Bento Sensacional O goleiro do Furacão No último lance da partida Batemos tudo certinho O Bento foi lá e buscou essa bola E o América Mineiro Está aí na pegada Só bora Só bora para cima deles É para vencer Recuperar os dois pontinhos perdidos em casa Agora no Independência Cara o América pega muito rápido essa bola E dispara toda vez no contra-ataque Primeira grande chance Biro Ajeitou para o Segovinha Pode dar em gol Soltou a mamona Volta para o Teranzo Mandou para o meio O Biro Com gol aberto É gol Da ponte preta Guilherme Biro Dá uma ligada Dá uma sacada O chutaço do Segovinha Explodiu Buscou Teranzo Goleirão ficou sozinho Saiu catando borboleta E o Biro não perdoa Tamo na frente No Independência Boa bola do Teranzo Aí já tem o Tiquinho saindo para o Teranzo Já vamos esticar essa bola para o Segovinha Segovinha Vai Vai no talento Manda essa Tiquinho calcanhar Para o Benítez de frente E para o goleiro Cara Lei do ex irmão Vamos lá para a lei do ex Benítez Vai Biro No talento para o Tiquinho Ajeitou Segovinha Tabelinha Vem no talento também Teranzo Protegeu Falta nele Ganhou de volta Bate colocado Teranzo Na trave Está sem goleiro O Biro Está sem goleiro O zagueiro salvou O zagueiro tirou essa Olha o chutaço mano Bola colocada do Teranzo Nossa Beijou a trave A bola não sai para a gente fazer alteração Está tentando a América de todas as formas Mas a ponte que está mandando Vamos lá Teranzo Toca rápido o time Vem de tabela É um Dois É Tiquitaca Da ponte É o Lucha Que montou esse time Segura Vamos lá Biro Cavou essa Nas costas do Luan Cândido O varanda Está ali A ponte não Dá espaço Fecha pelo amor de Deus Não deixa Não deixa Nossa Cara Passou raspando Já tem bola dominada pelo Teranzo Vai acabando o jogo Segura essa Dá mais um ataque Juizão Dá mais um com o Segovinha Aham Vai Segovinha Fim de jogo A gente recupera os pontos perdidos em casa E estamos invicto nesse início aí da série A Bom demais cara Início muito melhor do que eu imaginava Seis pontos em disputa Quatro ganhos Então está lá Duas rodadas A gente está lá em quarto O objetivo é esse Tentar beliscar uma vaga na Libertadores Obviamente o principal de todos é não cair Mas vamos que vamos Primeiro link na descrição Você adquire esse super patch Pra PES 2021 É o melhor do mercado É o mais atualizado e completo Pra você fazer suas gameplays E se divertir com o melhor jogo até hoje em dia Em pleno 2024 Lembrando que nesse único link Caso você queira também tem o patch Pra PES 2017 Pra 2013 Você vai ter Mano Uma biblioteca Reteadinha De jogos Extremamente Incríveis E atualizados E se você tiver um PS4 ou PS5 Tem os option files E qualquer dúvida Só me chamar lá no Instagram Tamo junto é nóis Vire membro do canal agora mesmo Pra ter acesso nesse exato momento Ao próximo vídeo Já está disponível aí pros membros Tamo junto rapaziada E até a próxima Valeu